Olá Tati, olá audiência maravilhosa do A Casa é Sua, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que estejam todos bem. O Mari Help de hoje tem uma dica para você aproveitar estes dias que são abençoados por Deus aqui em Três Lagoas, em que o calor não é insuportável e ainda cai uma chuvinha para animar os Três Lagoenses. Então vamos lá? Mari Help! A dica é chegar em casa após o trabalho, tomar um banho, relaxar e assistir uma série ou um filme com o mozão, com a família e até mesmo sozinho, viu? Mas Mari, isso tudo aí que você está falando combina com comida. Sim, e é esse o Help de hoje. O que fazer além de pipoca? Gente, eu até queria deixar a pipoca de lado, né? Mas não dá. E para quem está na Vida Fitness, eu separei esse jeitinho diferente para você comer a sua pipoca sem culpa e que eu acredito que vocês vão adorar. Você vai precisar nada mais, nada menos do que uma pipoqueira elétrica, pipoca, azeite e sal. Assim que a pipoca estiver pronta, você coloca um fio de azeite e uma pitada de sal. Além de ser saudável, fica uma delícia e a criançada adora. Ah, e para você que ainda não tem uma pipoqueira elétrica, é um ótimo investimento, viu? Não custa muito caro, não faz sujeira e você tem um alimento delicioso e saudável. Agora, preste atenção na segunda opção. A segunda opção são os frios. E frios combina com um bom vinho, viu? E essa aqui vai especialmente para você, Tati, que ama um vinhozinho. Coloque os ingredientes de sua preferência, pode ser azeitonas, queijo, palmito, salame, enfim, o que você tiver na sua geladeira. Chame o mozão, pegue a taça de vinho e aperte o play. Agora, a terceira e última opção é a pizza como aperitivo. Em qualquer supermercado, você compra aquelas pizzas semi-prontas, leva ao forno e assim que estiverem assadas, é só cortar em cubos e servir. Viu só? Pratos práticos e saborosos. E olha, falando em filmes e séries, você pode pegar uma dica com a Tati e o PH toda sexta-feira aqui no A Casa É Sua. Ou então, você pode ir direto na Netflix e ver os lançamentos da semana. Gente, tem um mais legal do que o outro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do Mari Help de hoje. Vou deixar aqui um super beijo e até a próxima quarta-feira. Tchau! Amei! Só pra dizer, Mari Help, que Emily em Paris, que tava ali em destaque, já maratonei, já assisti. Indicação sua, tá? Su, que tava ali, já maratonei, tô devendo a última temporada porque eu não gostei da penúltima. E a Operação Éxtase é temporada nova, porque eu assisti a primeira temporada. Não assisti ainda, mas Emily em Paris, que você me indicou. Lembra que você falou assim, amiga, você vai amar. Você não dá nada. Tô sem paciência e quando eu fui assistir, gente, amei. Ai, é maravilhoso. Esse Mari Help ficou meio sessão pipoca e eu amei a dobradinha, viu? Pois é, amiga, a gente sabe que entre agosto tá tendo aí esses dias de chuva, com sol, com clima bom, então bora aproveitar. Raridade, né? Raridade. Mas faça chuva, faça sol, eu, meu vinho e minha netflix. Eu sabia que você ia gostar. Não decepciona nunca. Eu sabia. Agora a pergunta que não quer calar, você assiste filme, série, comendo ou bebendo, ou comendo e bebendo, ou nenhum nem outro? Comendo e bebendo, mas não pipoca, sabia? Você não gosta de pipoca? Eu não curto muito pipoca salgada, eu gosto de pipoca doce. Nossa, eu amo pipoca. Agora, os frios e a pizza, Mari, em pessoa. Seu número, né? O vinho ficou pra mim, amiga, eu amei, viu? Que bom. Anota, aliás, acho que esse vai ser meu plano pra hoje, viu? Pra hoje, quarta-feira comigo. Quarta-feira. Passar, comprar um vinho? Com certeza. Amiga, adorei, obrigada, viu? Obrigada aí. Beijo pra você e amanhã você volta com o TBT. Sim. Edição especial? Muito especial. Tem a ver com o Big Brother Brasil. Já acabou a prova? Já. Quem ganhou? Inclusive, quem ganhou foi Laís e a Bárbara. Aê, tava na torcida. Eu também. Obrigada, amiga. Até amanhã, te espero. Tá bom.